Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje a gente vai testar o outro deck, que se não me engano é o deck do Let's Play Eve. Eu tinha feito um vídeo já testando esse deck, mas por algum motivo eu perdi ele. Não lembro, porque eu lembro que eu perdi esse vídeo por algum motivo. Eu não lembro, foi quando eu tive que resetar o tablet, se não me engano. Eu acho que eu perdi ele, o que é daqui? Mas vamos fazer hoje um vídeozinho testando o deck Let's Play Eve. Ela tem Pokémon de água, não seria muito interessante não. Então, vamos jogar contra ela, vou jogar contra Kendall de novo. Eu não lembro qual era o esquema do deck do Let's Play Eve, realmente eu não me lembro. Eles falaram que era um deck bem legalzinho de ser jogado, mas eu nunca cheguei a jogar mesmo, né? Eu sou favorito nessa partida, sei, sei sim. Se tiver escutando música no fundo é vizinho, tá pessoal? Então não se preocupe com isso aí, né? Espero que não esteja pegando no vídeo, realmente eu espero que não esteja pegando. Mas fazer o que, né? Não tenho muito o que fazer. Eu não posso ir lá e mandar eles terminarem a música. Pegamos o Lickitung aqui, pelo menos veio um Pokémon base pra gente, né? Só que só veio um Pokémon base pra gente, isso não é bom. A gente precisa pegar Pokémon aí, senão a gente tá aterradinho. Vamos ver? Aí, pegou um Eevee, beleza. Eu realmente não gosto desses Eevees desse deck do Let's Play. Eu prefiro trocar eles por aquele Eevee do deck do... Alguma coisa mental, alguma coisa psíquica, eu não lembro direito o que era. Porque aqueles lá, você joga uma energia e já evolui ele. Então aquele Eevee lá é bom. Eu tô pensando seriamente em trocar os Eevees desse deck pelo aquele, né? Desculpa aí, pessoal, pelo espirro. Sabe como é que é, né? Eu começo a fazer vídeo e dá vontade de espirrar. Porque realmente esses Eevees aqui, eles são bem ruinzinhos. Eles não têm... Tipo, você ataca com uma energia... Beleza, Roída tira 20 uma energia. Só que é só isso. Tipo, ele não tem nenhuma habilidade, não tem nada. Tivesse que estar uns cachorros gritando também, por algum motivo os cachorros estão gritando o dia inteiro ali. E... É complicado, né? Realmente é complicado. Hoje é aquele dia, é um dia daqueles, pra vocês terem uma noção. Mas fazer o quê? Acho que a gente pode atacar o sobrepor. A gente compra 3... Ah, interessante esse ataque. A gente compra 3 cartas. Isso é bom. Beleza. Vou pegar um panseer ali embaixo. Que é ebzinho estando música de um lado e cachorro gritando do outro, né? Nossa, o ataque dele tira 70? Vixe! Eu não sei como que ele conseguiu já ter 3 energias, mas tudo bem. Realmente. Não sei como, mas fazer o quê, né? Vamos ver. A gente provavelmente vai ter que ir com o Sim Seer, depois. Recargar dente. São 2 energias. Ou eu posso usar o... Não, mas eu não tenho 2. Eu não tenho 5. Jogue 2 moedas. Você tem mais coisas pra cada cara. Vamos usar. Vamos tentar acabar com o Skull Tank dele ali. Pelo menos a gente tenta acabar. Não dá pra usar? Não tinha? Ué? Ué? Eu não tinha 3 cartas? Oxi. Ele descartou uma carta? Ah, eu acho que ele descartou uma carta. Não sei. Realmente eu não vi como que ele descartou uma carta minha. Ah, tá. Eu spray aço do Seicara descarta minha energia. Então eu vou... Fiz besteira. Eu vou comprar 3 cartas de novo. Fazer o quê? Com 3 cartas. Às vezes vem alguma coisa, né? Bom, pegamos o Professor Nogueira. Poderia ter usado... Não, nem ia jantar essa opção. Não ia jantar nada. Nossa, que besteira. Realmente que besteira. Eu achei que eu ia poder tirar... Tentar tirar 100 dele ali e acabar com ele. Mas não deu não. Spray aço. Então ele vai descartar a carta de energia. Grande droga. Já matou mesmo? Ah, meu Deus. Tô achando que a gente pode perder, hein? O Eevee, que é o principal do deck, é lixo. Realmente. É ridículo. Eu vou evoluir ele. Eu vou pôr energia nele também. Professor Nogueira faz o quê? Duas cartas. Caso 20 pontos de dona a mais, a gente tira 50. Ou a gente poderia... Ele tem quanto de vida? 90. Ele não consegue até acabar com a gente na próxima. Isso é bom. Eu vou deixar pra usar o Professor Nogueira na próxima, que a gente vai tirar 70 de vida dele. É. Mas eu vou usar o Ranhão, claro. Aí na próxima a gente acaba com ele. Porque esse Skull Tank aqui vai ser o que vai ferrar a gente aqui. Pior que falaram que esse deck do Let's Play Eevee era um deck maior legalzinho de ser jogado. Mas ele não é um deck muito bom. Realmente. Pra ser bem sincero, ele não é um deck muito bom não. Eu vou usar... Primeiro eu vou pôr uma energia nele. Vou usar o Professor Nogueira. A gente vai comprar duas. Uma energia e um Rib. Ó, pegamos um Rib. Rib é bom. E agora a gente vai tirar 70 e vai acabar com o Skull Tank dele, pelo menos, né? Eu acho que eu vou usar a Poção. Eu vou usar a Poção, porque vai saber, né? Cura 30 de vida. E a gente vai tirar 70 com a Recarga Ardente. A gente ainda pode colocar uma energia de fogo em um Pokémon do banco, que a gente vai pôr no Pansir aqui. Beleza. E compra uma carta. Vou pegar um Flareon, né? Espero que... Não, um Moltres. Um Moltres tá bom. Deixa eu ver como é que é o Moltres aqui. 90 com 3. E 30 com 1. Beleza. Não é ruim. Realmente não é ruim, não. Vixe, ele vai formar outro Skull Tank. Ah, não. Ele colocou no deck. É isso? Ah, ele pegou da pilha de descarga depois no deck. Tá. Beleza. Eu vou pôr o Moltres no banco. Eu vou começar a montar o Moltres agora. Colocar energia no Moltres. Usar um Hib. Comprar 3 cartas. Substituição. Mas eu não vou usar a substituição. Eu vou usar o Recargar Dente mesmo. Recargar Dente. Eu vou colocar minha energia de fogo no Moltres. Assim, qualquer coisa, se eu morrer, eu já vou ter o Moltres pronto pra tirar 90, né? Então isso é bom. Vai. Ah, cara. Vai paralisar. Ok, não precisa mostrar isso de novo. Beleza. Nossa, a gente tá pegando todas as energias do deck, né? Eu vou usar o Hib de novo. Pegamos outro Hib e um Charmeleon. Colocar energia de fogo no Moltres. Eu poderia usar a substituição. E acaba com o Mikachur dele com o Moltres. Acho que eu vou fazer isso. Substituição. Vai o Moltres pra frente. E eu vou usar a Asa de Fogo. Tirando 90, já era o Pikachu dele. Eu até poderia ter usado o outro que teria matado também. Eu colocaria uma energia de fogo em algum Pokémon, mas... Eu tô com muita energia de fogo na mão e não vejo muito por que usar. A gente meio que vai conseguir virar aqui, né? Como sempre. Ó, chegamos no Charmander. A gente pode começar a tentar fazer um Charizard aqui no fundo também, né? Colocar minha energia no Charmander. E Flareon, que é bom, não apareceu, né? Eu tenho quantas cartas no deck? 25. Vamos usar o Hib de novo, então. Ah, agora veio um Flareon. Beleza. Vamos evoluir um Eevee aqui. Realmente esse Eevee eu preciso trocar. Chama Furacão. Mas você descarta duas energias de fogo. Não é tão bom assim, não. Isso é bom quando a gente usa o ataque do Moltres, né? O primeiro ataque que a gente liga uma energia de fogo no Pokémon do banco. Aí até pode ser que seja bom, mas... Não gostei. Realmente não gostei. Realmente o Eevee, que era pra ser o principal desse deck, eu não gostei. Nem um pouco. Nem do Eevee, nem do Flareon. Que era pra ser o principal aqui desse deck. O que é bom nesse deck aqui, eu gostei muito do Moltres. Realmente eu achei ele bom pra caramba. Talvez o... Eu vou evoluir o Charmeleon aqui. Eu não sei como é que é o Charizard desse deck. Realmente eu não tenho nem ideia. Vou colocar uma energia nele. Essa carta aqui é... Se você quer, era um dos Pokémon do Moltres oponente, pelo motivo dele. Ele tem quanto de vida? Eu não tenho muito por que trocar. Porque eu vou acabar com o Electabuzz dele com um ataque. Então, já era Electabuzz. Não teria muito por que eu trocar. Se eu fosse trocar, só se eu quisesse acabar com esse aqui. Com... É Scroope? Se não me engano, é esse mesmo. É Scraft. Que ele tem esse ataque que tira 80. E um que tira 30. Então, é um ataque bom, né? Realmente um ataque bom. Então, eu não tenho muito por que trocar. Eu vou colocar outra energia Charminha. Apesar que eu acho que a gente nem vai formar o Charizard aqui. É aquilo. O Moltres eu acho que é a melhor carta do deck. Não deveria ser a deck do Moltres, não o deck do... Ele tem quantas de vida? Ele tem 100. Nossa, eu achei que ele tinha 90. Beleza. Mas a gente acaba com ele nessa. Lictang. Não tem muito por que. Eu vou colocar uma energia nesse Flare. Apesar que a gente nem vai usar ele, né? É que eu não sei quanto que eu preciso de energia pro Charizard. Mas, gente. Mais um a gente acaba com ele. Realmente. É um deck interessante esse do Let's Play. Pegamos outro Eevee. Mas, é um deck interessante esse do Let's Play Eevee. Ele não é um deck ruim. Mas, ele é um deck que... Eles deveriam ter focado um pouco mais no Eevee, né? Se é um deck Let's Play Eevee, eu acho que o Eevee deveria ser o mais focado nele, né? Esse aqui faz o quê? Procurador de tocar uma voz com essa bilha de baralho e revelinha. Não vou nem usar. O que eu acho que eu vou fazer? Colocar outra energia no Flare aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ele tira 50. Poderia fazer um pouco de graça, mas acho que eu não vou arriscar, não. Ah, não. Nem precisa. Eu vou trocar pelo Charmeleon e acabar com ele de vez. Substituição. Jogo o Charmeleon na frente. E eu já uso o meu ataque e tira 70 e acabo com ele. Não vou fazer graça, não. O esquema do deck é você pegar a energia do deck ou da sua mão e colocar nos pokémons usando habilidades e cartas. Mais ou menos esse é o esquema do deck. Pra você poder usar um ataque forte pra caramba que descarta energia. Basicamente esse é o esquema do deck. Pegar energia, colocar no pokémon pra dar um ataque forte pra caramba que vai descartar sua energia, né? É um deck legal, mas é aquilo. É um deck do Let's Play Eve. Eu imaginei que eles deveriam focar mais no Eve, não nos outros pokémons. Os melhores pokémons... É o Panseer, por exemplo. O Simseer, na verdade, né? O Moltres e o Charizard. São os melhores pokémons do deck. Aquilo que eu falei não é um deck ruim. É um deck interessante, mas... Não sei. Batalha Mental melhor. Profundezas Ocultas eu acho mais interessante também. Aqui está. Que susto. Ok, Google ligou do nada aqui. E... O Eka Encantado, o Eve do Eka Encantado, eu achei mais interessante também. Que você põe uma energia e evolui. Realmente, esse Eve do Eka Encantado, nesse deck do Let's Play Eve, faria mais sentido. Pra mim, pelo menos, faria mais sentido, né? Mas, é aquilo. É um deck legal, eu vou curtir jogar com ele, mas não vai ser um dos meus decks preferidos aí. Ele é mais aquele deck, tipo, vamos começar a jogar Pokémon, pra quem não conhece, sabe? Realmente é um deck mais nesse estilo. Mas é legal. É legal, mas não é meu deck preferido. Acho que meu deck preferido ainda é Desafios Ocultos ali, né? Profundezas Ocultas, quer dizer. Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Estou já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Quase todo dia, na verdade, tem vídeo novo aí, né? Então, dê essa forcinha. Se inscreva no canal aí. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E... Falou!